Bater o dedinho ou morder a língua? Ficar preso no elevador ou ficar preso na montanha russa? No qual você prefere de hoje? Você terá que fazer as escolhas mais difíceis da sua vida. Mas antes de fazer as difíceis, faça uma coisa fácil que é só deixar o like e se inscrever no canal. Número 1. Qual você prefere? Contar seu maior segredo ou enfrentar seu maior medo? Número 2. Qual você prefere? Verder seus bens ou vender seu rim? Número 3. Qual você prefere? Confessar um crime que você nunca cometeu ou deixar um inocente ser preso? Número 4. Qual você prefere? Estar sempre adiantado ou estar sempre atrasado? Número 5. Qual você prefere? Ter o corpo coberto por pelos ou ter o corpo coberto por escamas? Número 6. Qual você prefere? Viver no espaço ou viver no fundo do oceano? Número 7. Qual você prefere? Falar com animais ou poder falar todos os idiomas? Número 8. Qual você prefere? Viajar de graça para onde você quiser ou comer de graça no lugar que você quiser? Número 9. Qual você prefere? Ter a visão embaçada ou ver em preto e branco? Número 10. Qual você prefere? Viver sem seu melhor amigo ou viver sem tecnologia? Número 11. Qual você prefere? Ficar preso em um corpo de uma criança de 10 anos ou ficar preso em um corpo de uma pessoa de 50 anos? Número 12. Qual você prefere? Comer ração de cachorro por 50 reais ou comer ração de gato por 100 reais? Número 13. Qual você prefere? Seus amigos escondem um segredo de você ou você esconde um segredo de seus amigos? Número 14. Qual você prefere? Saber tudo sobre você ou saber tudo sobre o universo? Número 15. Qual você prefere? Ficar sem internet ou ficar sem energia? Número 16. Qual você prefere? Não ter sobrancelhas ou não ter cílios? Número 16. Número 17. Qual você prefere? Nunca mais ter que dormir ou nunca mais ter que comer? Número 18. Qual você prefere? Perder o voo ou pegar trânsito? Número 19. Qual você prefere? Ser solteiro toda vida ou ter um relacionamento a longa distância? Número 20. Qual você prefere? Salvar sua mãe de um acidente mortal ou salvar o seu melhor amigo de um acidente mortal? Número 21. Qual você prefere? Não poder beijar ou não poder abraçar? Número 22. Qual você prefere? Sempre duvidar sobre o que as pessoas falam ou sempre acreditar no que as pessoas falam? Número 23. Qual você prefere? Cair de bicicleta ou cair de skate? Número 24. Qual você prefere? Bater o dedinho ou morder a língua? Número 25. Qual você prefere? Ficar preso no oceano ou ficar preso em um labirinto? Número 26. Qual você prefere? Ter metade do seu tamanho ou ter o dobro do seu peso? Número 27. Qual você prefere? Enfrentar um urso ou enfrentar um tigre? Número 28. Qual você prefere? Vender a casa da sua mãe sem ela saber ou vender o carro do seu pai sem ele saber? Número 29. Qual você prefere? Ser um artista famoso ou ser um cientista famoso? Número 30. Qual você prefere? Ficar preso no elevador ou ficar preso na montanha russa? E aí, gostou do vídeo? Deixe suas respostas nos comentários e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aproveita e confere os outros vídeos. Até a próxima!